Boa noite galera Pessoal, tudo que eu tinha pra falar eu acabei falando ontem Mas mais uma vez eu gostaria de deixar aqui o meu sentimento de gratidão por toda a equipe do Profecto Por todos os alunos da equipe amarela e por todos os alunos das outras equipes e coreógrafos que proporcionaram esse evento pra vocês Ok, muito obrigado e boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.